E aí DJ Ale, o brabo de SP Clube 17, fabrica de matelão Minha extra no passado gera tempo que eu sofria Não tô nem aí, a meta agora é putaria Não tô nem aí, a meta agora é putaria Vem a nossa, olha só, mas quem diria É uma buceta diferente todo dia É uma buceta diferente todo dia Vem a nossa, olha só, mas quem diria É uma buceta diferente todo dia É uma buceta diferente todo dia Tu não sai da minha cabeça, te avisei nifeta Tu não sai da minha cabeça, te avisei nifeta Se é que tu me entende, comigo tu tem moral Não tira a buceta da cabeça do meu pau Não sai da minha cabeça, te avisei nifeta Não sai da minha cabeça, te avisei nifeta Se é que tu me entende, comigo tu tem moral Não sai da minha cabeça, te avisei nifeta da minha cabeça, te avisei nifeta É uma buceta diferente todo dia É uma buceta diferente todo dia Tu não sai da minha cabeça, te avisei nifeta Não sai da minha cabeça, te avisei nifeta